Olá, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela, eu preparei uma apresentação para me auxiliar a demonstrar um pouquinho como foi o nosso trabalho ao longo desse período de pandemia. Vocês podem visualizar? Eu acho que agora vai. Vocês conseguem ver direitinho? Sim, sim, tá perfeito. Bem, então o nosso colégio é o Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega e eu vou falar um pouquinho sobre as práticas e os nossos desafios na educação do campo nesse período da pandemia. Bem, o nosso colégio, ele se localiza na Vila do Abrão. Eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui a minha apresentação. A minha internet não está muito legal, mas eu acho que vai melhorar já já. Deixa eu ver se eu consigo ampliar a tela para ficar em tela cheia. Eu tinha deixado já tudo aberto aqui, mas a internet hoje está bem difícil de ir. Não, fica tranquila, fica tranquila. Então vamos lá. Deixa eu aparecer de novo. Está rodando. Bem, o Cé Brigadeiro Nóbrega, ele está localizado na Vila do Abrão e nós atendemos alunos que residem nessa vila. Eu coloquei um mapinha aqui da ilha para facilitar um pouquinho a localização. E nós atendemos também alunos que residem nas praias adjacentes, como a Enseada de Palmas, Enseada das Estrelas, Japariz e Dois Rios. Esses alunos que residem nessas praias adjacentes, eles precisam do transporte marítimo para chegar até a sede da escola. E toda essa região é uma região de extrema carência de serviços de internet. E muitas praias não possuem sequer o fornecimento de energia elétrica. Então nós somos uma escola do campo, né? Que reconhece a sua responsabilidade com a valorização dos povos tradicionais, da cultura caissara e de toda a diversidade cultural que compõe a comunidade da Ilha Grande. Vou passar aqui um slide. Quais foram os nossos desafios? Primeiro, implantar o ensino remoto com boa qualidade, buscando ações para superar principalmente esse cenário de exclusão digital local. E o agravamento da crise econômica causada pelo fechamento das atividades econômicas na Ilha Grande. Segundo grande desafio, manter o vínculo pedagógico por meio da prática de uma comunicação efetiva. Com todos os atores superando o distanciamento social, que para a gente se tornou muito grande, porque a gente tinha toda essa questão geográfica de ser uma escola localizada em uma ilha. E buscar conhecimento para orientar e apoiar o trabalho docente. Nosso foco principal, as nossas primeiras ações, foi quanto à orientação do professor. Nós elaboramos uma série de tutoriais para auxiliar quanto ao uso das ferramentas da plataforma Google Classroom. Criamos uma turma na plataforma para treinamento do professor. Elaboramos um roteiro sobre as características das atividades no ensino remoto. Que auxiliou na criação dos cadernos de atividades próprios que a unidade produziu desde a primeira semana de implantação do ensino remoto. E realizamos um acompanhamento contínuo das práticas docentes e registros sistematizados de todas essas ações. A nossa maior preocupação foi oferecer ao aluno, sem acesso à internet, que era uma realidade que para a gente já estava dada, as mesmas atividades inseridas na plataforma por meio do material impresso e também por outros recursos, como os aplicativos de troca de mensagem. Por isso, desde a primeira semana, nós produzimos os nossos próprios cadernos de atividades impressas. Material semanal, auto-explicativo, com entrega mensal ao aluno na sua praia. Elaboramos um roteiro. Só um minutinho. Oi? Tinta aqui em entrar no modo de tela cheia, porque a janela está ofuscando o slide. Dá uma clicada aqui nessa... Tá fazendo? Agora sim, obrigada. Isso, obrigada. Obrigada, desculpe. Construímos um guia de orientação para o aluno, que foi inserido nesse primeiro caderno de atividades, com todas as orientações sobre como ele deveria se portar nesse novo modelo de ensino, na prática do ensino remoto. Elaboramos e orientamos com a aplicação, com a produção também, de um plano semanal de estudos. A gente apresentou um modelinho, um planerzinho, né? Para que eles pudessem estar se organizando. E organizamos as aulas no Meet com um ciclo de três semanas, onde um professor trabalhava por dia com cada turma e mantinha a interação ao longo dos outros dias pelo WhatsApp com os alunos. Então, eu vou mostrar um pouquinho desse material impresso. Foi um trabalho desenvolvido dentro da própria escola. Então, desde a primeira semana, né? Aqui é o primeiro caderno, a semana de seis a nove, o caderno dos alunos do segundo ano, nós transformamos em material impresso todas as atividades que os professores prepararam e apresentaram na plataforma. Colocamos todas as orientações que os alunos precisavam, os alunos que poderiam auxiliar no diálogo entre a equipe e os alunos representantes, o material bem organizadinho. Inserimos o guia com as orientações, um texto de boas-vindas, as características do estudo EAD, como criar uma rotina de estudos, evitar distrações, perguntar, criar um ambiente propício. Então, a gente forneceu para os nossos alunos todas essas instruções para que ele tivesse um bom desempenho ao longo das atividades no ensino remoto. Aqui, a imagem do planner, para que ele pudesse organizar o horário, o dia, o que ele vai fazer, o que ele vai realizar na próxima semana. E, a seguir, as atividades, com todas as orientações, material bem auto-explicativo, semana um, aula um, tema, qual o objetivo, instruções gerais, avaliação do conhecimento prévio, o que o professor precisava investigar antes de introduzir o conteúdo. E esse caderno, ele apresenta o compilado de todas as atividades, de todas as disciplinas que foram apresentadas na semana para os alunos. Então, com esse material impresso, nós conseguimos oferecer para o aluno que não tem acesso à internet, à plataforma, as mesmas instruções e as mesmas atividades dos alunos que estavam online com a gente. Focamos também em práticas de sistematização de dados, por meio da utilização de planilhas com edição compartilhada entre os gestores e a equipe gestora, permitindo que o registro semanal da frequência e da participação dos alunos ficassem bem organizada, e que, posteriormente, a equipe pudesse tratar esses dados para poder ter, numa mesma tela, todas as informações sobre a participação do aluno em cada disciplina, em cada atividade, ao longo de cada semana. E, a partir desses dados, a gente compilou, nós fizemos um resumo semanal das atividades que o aluno concluiu, que ele não concluiu, para poder encaminhar nos grupos de WhatsApp das turmas, no grupo dos responsáveis, para que os pais pudessem também nos auxiliar no acompanhamento da realização dessas atividades. E pedimos também aos professores para que fizessem uma emenda, isso também foi uma planilha, para que a gente pudesse saber exatamente qual atividade cada professor estava propondo ao longo de cada semana, para que a gente pudesse também orientar os alunos com relação ao que eles já tinham feito, ao que eles ainda precisavam fazer. Aí, nessa tela, eu apresento a tabela que o professor recebeu, cada professor recebeu uma tabela organizada aqui com as semanas de aula, primeira semana, os alunos, a turma, então, ele marcava um x, automaticamente a célula, né, ficava, tirava essa corzinha vermelha, o professor conseguia visualizar, e aqui, ao lado, a planilha que a equipe fazia o tratamento desses dados que cada professor alimentava na planilha do docente. Então, a gente consegue, numa mesma planilha, saber, por exemplo, a aluna Amanda, na primeira semana, ela conseguiu realizar as atividades de sociologia, de filosofia, mas ainda tinha pendência aqui com matemática. E também fizemos os registros das disciplinas que, porventura, foi o feriado, o professor teve algum problema, e não conseguiu apresentar aquela atividade naquela semana. E, a partir desses dados, a gente fazia um resumo para o aluno poder acompanhar e fazer o seu planejamento de estudo. Além dessas atividades de sistematização, nós também nos preocupamos em fortalecer o vínculo pedagógico do aluno com a escola, por meio da realização de eventos culturais com atividades diferenciadas. Esse primeiro evento que eu apresento para vocês é o Alegria, é um festival cultural que a gente realiza todo ano, e agora, nesse ano de 2020, ele foi adaptado para o sistema remoto, e nós conseguimos apresentar, levar para o público da Ilha Grande, por exemplo, a exibição da peça Hamlet à mesa, e, em seguida, oferecer uma roda de conversa com a participação dos atores idealizadores. Conseguimos levar psicólogos para estar conversando sobre resiliência nesse período, valorização da vida. Então, esse evento aconteceu em setembro, nós discutimos também temas com relação à valorização da vida, aproveitando o momento ali do setembro amarelo, prevenção do suicídio. Foi um evento muito positivo, mesmo sendo realizado online, numa região onde o acesso à internet é muito complicado, nós tivemos um público muito significativo, os alunos participaram com muita efetividade, foi muito bacana. Em novembro, nós conseguimos também realizar a Semana da Consciência Negra, depois do sucesso do Alegrilha, nós ficamos super motivados a realizar um novo evento online, e apresentamos novamente atividades artísticas, culturais, realizamos uma oficina de fotografia, depois dessa oficina, os alunos fizeram seus registros fotográficos, quem quiser conferir, está no Instagram da escola, a produção dos alunos, ficou muito legal. Então, discutimos temas pertinentes à Semana da Consciência Negra, como, por exemplo, a Arte e a Representatividade Negra, com a presença de pessoas, de atores bem significativos para essa representatividade. E também foi um evento muito bacana, e que fortaleceu, que trouxe o aluno de volta para a gente, e ele pôde vivenciar atividades diferentes, deu aquela motivação para seguir em frente nesse período tão difícil, que nós estamos aí vivenciando. Bem, então, esse foi um pouquinho da nossa prática, aqui algumas fotos de alguns momentos que nós vivenciamos na nossa escola, da nossa equipe, então, gostaria de parabenizar a Secretaria de Estado de Educação por esse momento, por esse evento, onde a gente pode trocar e mostrar um pouquinho do trabalho que a gente realiza dentro da nossa escola, a Diretoria Regional Pedagógica do Médio Paraíba, por nos apoiar e permitir que a gente desenvolva todo esse trabalho, em uma escola de campo, em uma escola localizada em uma região geográfica bastante diferenciada. E o meu carinho especial, o meu agradecimento especial à professora Nina Barbosa, ao professor João Vitor Novaes, que formam comigo a equipe gestora do Colégio Estadual Brigadeiro Nóbrega, que são as pessoas que estão à frente de todo esse trabalho, aos meus alunos, aos pais, aos responsáveis, aos professores, porque sem eles, a gente não conseguiria realizar com tanta efetividade todas essas ações. E finalizo a minha apresentação dizendo que eu me sinto muito feliz por fazer parte de uma escola viva, democrática e participativa. É isso.